Apelo à Presença Crística Eu sou a presença crística ancorada em meu coração que atrai a mim, com a força magnética do Seu Amor, a perfeita realização e aceitação de minha verdadeira Divindade. Eu sou o Cristo em atividade agora e para sempre. Eu sou a ação imediata de Deus presente em meu coração, que vencendo todas as barreiras possíveis e inimagináveis, manifesta agora em minha vida a vitória, a liberdade, a perfeição. Eu sou a vitoriosa conclusão que ultrapassa tudo o que é humano. Eu sou a ressurreição e a vida do plano imaculado. Deus em atividade em cada ser humano. Em nome de minha bem amada Presença Divina Eu Sou, invoco-o. Apresentai-vos Cristo vivente em mim e em todas as pessoas. Manifestai-vos agora. Sede a global e única força atuante, através de todas as formas nas quais habitais. Transmutai todas as almas na puríssima substância de luz crítica e elevai-as à Divina Liberdade. Assim seja. Está feito, está selado e assim é. Tchau. 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 Tchau.